Nós estamos com a Presidente deste clube de... Bom Jesus Milha Grosso. Bom Jesus Milha Grosso. Porquê Bom Jesus Milha Grosso? Os maderenses têm uma grande devoção por Nossa Senhora do Monte e pelo Monte. Senhor do Loureto, Nossa Senhora do Bom Jesus, e as festas que cá fazemos. Fazemos a festa da Senhora de Fátima em Maio Fazemos a festa da Nossa Senhora do Monte em Agosto Fazemos a festa do Bom Jesus no princípio de Agosto, de Setembro e o fim de Agosto E fazemos na segunda semana de Setembro a festa da Nossa Senhora do Loureto Em Natural da Ilha da Madeira? Natural da Ilha da Madeira Qual o local? Calheta Da Calheta E há quantos anos na Califórnia? Há 49 anos 49 anos É a primeira mulher Presidenta desta sociedade, não é verdade? Uma sociedade com quantos anos? Com esta sociedade com quantos anos? Não, não, quantos anos tem a sociedade? Ah, eu não sei Muitos anos Ah, vai, este rol vai fazer 100 anos no 2022 Vai fazer 100 anos de existência Mas tem sido um rol só de homens Só de homens Mas a razão que a mulher entrou é porque não havia ninguém que queria entrar Mulher de coragem, hã? Não havia nenhuma mulher, teve uma semana sem presidente E eu para não deixar sem presidente tomei o cargo Tem dado o seu trabalho e a sua família a esta sociedade? Sim, senhor Sim, senhor Está ligada à festa do Bom Jesus Milagros, não é? Sim Ok E a capela que tem ao lado é a capela do Bom Jesus? Aqui, ali é a capela E falou que havia outras celebrações Sim Da senhora de Fátima Ainda do senhor São João também fazemos, celebrámos agora Não era costume, mas agora celebrámos a festa do senhor São João Mas aqui há uma mistura de continentais, madeirensas, surianos, não é? Sim, há uma mistura de todos Somos todos portugueses Somos todos portugueses, exatamente Todos portugueses Diga, qual é a atividade mais saliente da sociedade? É saliente? É a festa do Bom Jesus É a festa do Bom Jesus, é a maior, é a maior, é do padroeiro O grupo folclórico pertence a esta organização? Nós fizemos este folclórico há três semanas, só para este evento Ah, só para este evento? Mas vamos continuar, vamos continuar Sim, sim E os trajos vieram da Madeira? Não, nós fizemos Fizeram cá? Fizemos cá a roupa de lá, mandámos cá a fazenda e fizemos cá Ah, o trajo, mandámos cá, o, o, é lã, isto é lã, lã As botas foi de lá As botas, e as saias? As saias trouxe a fazenda e fizemos a cá Então é para continuar Para continuar Isto é sempre novo, não é? Agora é de novo E a nova, a gente nova, os filhos e os netos, alinham nisto? Sim, sim, ali a minha filha e os meus netos, eles não vieram porque estão longe, viviam em Modesto Eu vivo aqui em Castor Valley, mas gostavam, estavam perto e eu também ia o acompanhar Muito bem, muitas felicidades, muitos parabéns e muitos parabéns para o evento também Isto, já estive no evento em São José, espero também que não valse Eu também estive lá, também estive lá, também estive Fui aí que teria a ideia, pensei que era uma boa causa Exatamente Muito obrigado, muitas felicidades Muito obrigado, muito obrigado 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 Obrigado